Eu gosto desse teu abraço, desse jeito tão manso Você cola em meu corpo e eu me peito nesses seus carinhos Então vai pra me dar um beijo, um beijo doce com a fruta do pé Beber na fonte do desejo e no final de mim eu cheiro e cafro, né? Vem cá, soa em meu ouvido, conte os seus segredos Escute para luz todos esses medos Porta seu coração, que ele te quis ver Vem cá, sou eu que vai chegar na sua vida agora Liberte o coração onde a tristeza mora Vem comigo pra sempre, pela vida fora Vem cá Vem cá Vem cá